Meu nome é Evelyn, tenho 34 anos, sou mãe de três filhos e dois autistas. Tenho o Bento, autista, nível de suporte 1, e o Heitor, autista, nível de suporte 1 e TDAH. Eu recebi o diagnóstico do meu filho por causa de uma dor de cabeça. O Bento tinha fortes dores de cabeça, ele dizia que doía a cabeça, né? Ele pegava e batia com a cabeça no chão, batia com a cabeça na parede, ficava gritando, pedia socorro, então eu levei ao pediatra. E o pediatra, no primeiro momento, já avaliou ele de forma que fosse encaminhado ao neurologista para poder avaliar. Na primeira consulta, normalmente no SUS, a gente já é encaminhado para a Fundação, para o RIA, para a PAI, a gente é encaminhado para todas as instituições, porque como as filas são muito grandes, eles pedem que a gente vá a todas elas para a qual for chamada a primeira, a gente já conseguiu um atendimento, devido à intervenção precoce ser o essencial para esse início. Foi um período muito difícil, porque quando você pensa no luto, hoje eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Já estou há algum tempo nessa jornada, mas no início eu andava pela rua e a lágrima rolava que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só pensava assim, Senhor, o que eu vou fazer? Porque quando você tem um diagnóstico, seja por que for, você procura ajuda. E quando é algo que você desconhece, e é algo tão grande, com uma diversidade tão absurda, você pensa assim, poxa, como é que eu vou suprir toda essa necessidade? Hoje a gente faz um treinamento intercalado. A criança vem, faz a terapia, duas horas do teu dia, e na semana seguinte eles fazem um treinamento com os pais, para que a gente continue replicando o que vai ser ensinado aqui. Então a gente está aprendendo a treinar os nossos filhos para o mundo, aprendendo a ser terapeutas com conhecimento do que a gente está fazendo. Não só com o que eu faço hoje, que é a internet, né? Eles estão oferecendo o poder de conhecer de verdade, né? Saber fazer as coisas de uma forma correta. Eles estão me dando um auxílio muito grande, até psicologicamente como mãe. Olha, não é por aqui, é por aqui que você deve seguir. E tem, assim, vários questionários que a gente faz. Com certeza hoje eu sei que, apesar do pouco tempo de duração que a gente vai ter, quando o meu filho estiver alta, o diagnóstico dele vai ser mais completo. Eu vou ter algo para a vida, né? Hoje, por exemplo, a gente já consegue dar banho nele com um pouco mais de facilidade, que é uma coisa muito difícil. Desde o diagnóstico até hoje, a gente sempre teve uma dificuldade muito grande em relação à higiene, né? Que a sensibilidade dele é muito grande. Então hoje a gente já consegue um banho, corta uma unha com um pouco mais de facilidade. A gente fez o... Elas me deram um quadro de rotinas em que a gente coloca as fitilhas adesivas e tudo. E aí ele vai seguindo aquela rotina. Melhorou muito para tudo. Para o desenvolvimento dele, para a escola, né? Porque ele precisa da rotina. E ele gosta, ele se sente melhor com a rotina. A carteirinha do autista, você pode fazer a partir do momento que você tem um laudo. Aí você vai no setor, apresenta o laudo, a carteira de vacinação, comprovante de residência. E aí eles fazem a carteirinha que te dá os direitos para você fazer as viagens intermunicipais, para você ter acesso a coisas do Estado, né? E assim a gente vai indo. Você tem que pensar que o laudo é o norte. A gente não tem que pensar que acabou ali. A gente tem que pensar que é o início. Você está iniciando uma nova vida, uma vida de oportunidades para você aprender com o seu filho, com a sua filha, a ser alguém melhor. Porque ali vai te resignificar como ser humano, sabe? Como você vê o outro, como você vive. Vai mudar tudo na sua vida. Tudo muda. Nunca mais o céu vai ter a mesma cor. Ele normalmente vai ser mais colorido. Vão ter dias difíceis? Vão. O luto vai acabar rápido? Não sei. Vai ter dias que você vai reviver o luto. Mas você já tem o norte. Você já sabe o que fazer. Então é muito mais fácil. Então é muito mais fácil. Se inscreva no canal.